Pessoal, aqui eu parei do lado da igreja de Bitiara Bonita a igreja, um lugar bem legal Até tirei uma foto assim e vou mandar revelar Ficou bonito aqui o caminhão do lado da igreja Esse lugar abençoado Então tá aí Tá vendo esse sentido onde vai essa moto aí? Vai pra Catitã Esse sentido aqui, ó Vai pra Vitória da Conquista Então tá aí pessoal, fica com Deus aí Espero que vocês tenham gostado Vou dar um look aqui, ó Pra vocês verem a igreja aqui, ó De perto Muito bonita, né Tá em fase de acabamento, a escadaria aqui Então tá aí, ó